Bom dia! Um caminho novo. Algumas pessoas nos perturbam. Se permitirmos, elas abusarão de nós. Se não nos cuidarmos, elas nos manipularão. Se pesquisarmos um pouco, veremos que sempre foram assim e talvez seus pais e avós tenham também sido assim. Então, uma pergunta nos acompanhará. Elas mudarão? Uma resposta natural, infelizmente, é não. Há uma outra resposta dada por Jesus na sua prática. A mudança é possível. Na verdade, o Evangelho de Jesus é sobre a mudança como uma possibilidade real. Mudará aquele que aceitar que precisa mudar, rumo a um jeito feliz de viver, longe da violência, da exigência, da ameaça, perto da harmonia, da serenidade e da ternura. Mudará aquele que se assentar aos pés de Jesus para ouvir as verdades que ele diz. E ele diz que as pessoas podem ser diferentes. Elas não têm que continuar brigando, batendo, mentindo, impondo. Mudará aquele que se cercar de pessoas que, desejando mudar, tem feito da oração a sua academia para modelar em sua alma a imagem e semelhança de Jesus. Mudará aquele que entender que a transformação é um processo longo e nele persistirá por saber que está trilhando um novo e vivo caminho. Precisamos saber que talvez as pessoas não mudem, mas nós, de olho no próprio espelho e na cruz do Salvador, podemos ser desafiados a mudar e, então, nos pormos a caminho. Para você, bom dia, bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo.